Música 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 Os festejos da Semana Farrupilha, que começa hoje, e valorizamos todos os dias, até sexta-feira, essa festividade. Nesse movimento tradicionalista, que se comemora todos os anos, no mês de setembro, comemoramos nós também, depois de nos desgarrar dos pagos do sul, migrar para essa região, aonde trouxemos na bagagem os nossos costumes, as nossas diversões, o tradicionalismo, o chimarrão, o churrasco, o intercâmbio, a cultura, a dança, a poesia, e os bons costumes e as boas maneiras de um gaúcho hospitaleiro. Música Assim que aqui nós representamos o tradicionalismo juntamente, hoje vamos ter apresentações de dança dos peões e das prendas, no qual fico sempre a mando do professor Carlos dos Anjos, e nós, a patronagem desse CTG, que recebe a todos de braços abertos, para essa festividade da Semana Farrupilha, que começa hoje, e no transcorrer de todas as noites, nós vamos ter as iguarias diferentes, apresentações de vários artistas, que nós já de antemão queremos agradecer, primeiramente, pela presença de cada um de vocês, que se fazem presente nessa noite, e que estendo um convite a outras pessoas, que venham amanhã e todas as noites assim, sucessivamente, e o nosso abraço cordial, um saludo sem tamanho, aquelas pessoas que não mediram esforços, que vieram de distantas, de distantes brancões, além fronteiras, como nós vimos aí o pessoal, nós temos o pessoal aí do Rio Grande do Sul, tem o pessoal de Santa Catarina, e o pessoal do Paraná, e o pessoal aí da Divisa, com o Mato Grosso, que vão estar se apresentando daqui a pouco mais, juntamente com o Tiagão, que nos prometeu de fazer a tertúria, a chucreza dessa noite. Além do mais, para nós não alongarmos por aqui, nós queremos dizer que o nosso lema, o camperismo gaúcho, como tema, a sua importância cultural e social, é o nosso entreveiro, a nossa amizade, a nossa cultura, como nós fizemos ano atrás ano, aqui no movimento tradicionalista da Semana Farroupilha. Amanhã, os festejos em diversos piquetes, que se generalizam nos piquetes aqui do Paraguai, na nossa região, como também nos galpões, como em outros lugares também, pessoal, de cada maneira, comemora o Dia do Gaúcho da sua melhor maneira, isso é o lema de trazer e continuar e preservar pela paz, depois da Revolução de 35. Bom, aqui seguimos com a apresentação da Invernada Artística do CTGN José, no mando do professor Carlinhos. Vamos ter o privilégio de, mais uma vez, trazer para vocês a alegria da dança dos peões de prenda. Hoje parece que eu entreveiro, tudo misturado. Boa noite, professor Carlos, uma satisfação, e mais uma vez, vamos estar aqui, a palavra é tua. Nossa boa noite, é uma grande alegria, mais uma vez, nesses acontecimentos especiais, esse encontro maravilhoso. Bom, mas sem muita conversa, né, Oscar? Hoje vamos fazer uma tertúlia de dança, é uma tertúlia, porque temos Olimpíadas nos colégios, e a gurizada também tem os seus compromissos. Vamos dançar menino com adulto, adulto com menino, menino com escolinha, juvenil com escolinha. Oscar, a tia Elisa, a gurizada, Gustavo, estão dando ajuda para o tio, eu te pergunto, Egídio, tem entrada por aqui? Sim, 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 sim. A tia Elisa, 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 a tia Elisa Amém. Canta aí... Fico muito feliz em saber que mais uma farropia vocês fazem parte. Vamos registrar, vou pedir para os pais se estiverem por aí que... Está nosso amigo Rodolfo aqui também registrando, né Rodolfo? Tá. É uma mirim que já está algumas passando para Juvenil. É uma felicidade e curtiu saber que vocês estão crescendo. Todos aqui dentro do CTG e cultivando essa arte que faz... Representa muito nós, gauros. Um agradecimento muito especial ao CTG e José. Em nome do patrão Luiz Carlos Ribeiro, estamos agradecendo toda a patronagem. E aos pais também que colaboram para essa cultura prevalecer, para que essa cultura se mantenha viva. Nosso agradecimento muito especial. Então, dois bairros para vocês. Dois para a escolinha. Um para a escolinha. E um para a escolinha mais nova que estão começando agora. E os mais velhos eu acho que deixamos um para dançar amanhã. Pode ser? Então, vamos ver. Você escolhe as danças. Tem tatu com roda no meio, chico sapateado, balão caindo, chimarreta, chocas das duas damas, chocas de carreirinha, na bandeira marcada, você escolhe. Volta no meio. Denilson, ele faz um levanto bem caprichado. Danças do nosso mestre João Carlos Pachão Gomes. E vai迎eração e fose. D. D. B. D. E agora, agora o meu rei é o meu balão passar. Vida, põe, 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 põe! Vida, põe, põe, põe! Vida, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! 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 Põe, 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 põe! 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 Só que queira querendo E só que posso correr E a maneira bacana Abrindo na leona E sorriso Quando o sorriso Nessa espetinha Agora Marcando Outro pé Outro lado E a galeria Aquela outra vez O que vai Vindo só aqui, perdão E a galeria Marcando outra vez 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 Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigada. Lúvia. Ó, Cláudio, ó Cláudio. Eu quero, em primeira hora, convidar os homens pra entrarem dançar uma bandeira marcada também, né, Carlos? Aí sim, né, Carlos? Tá. Agora, os pequeninos saem pra nós dançar uma caixeira, não é? O choque fica reivindica. Ué, aqui tá saindo uma escolinha já. Depois da farruquina já vão todos passar por Mirim. E esses piazinhos, os pequenos já vão fazer parte da escolinha. Tio Chico, um abraço. Tio Chico sempre bem campeiro, bem autêntico, bem calchão. Tio Chico, responsável de decorar, fazer essa decoração sempre. Um dos primeiros companheiros aqui continua sempre junto, Tio Chico. Aqui tá o baluarte da tradição da ritmo aqui do Paraguai. É você, tá? Tá? E agora eu já vejo os filhos dançando, daqui a pouco os netos. Se Deus quiser. É choques de carreirinha e depois os pequenos. Vamos fazer uma coisa? Se não... É choques de carreirinha, é choques de carreirinha. Eu ia trocar para os pequenos. Manda carreirinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os vozes vão dançando e logo desvirando. Na prenda deu meu lado uma sortinha pela mão. O chão diz que vai ser um barulho. O chão diz que vai ser um barulho. E o chão diz que vai ser um barulho. O chão diz que vai ser para a guarda THESEM. Seiga que vai ser um barulho. O chão diz que vai ser tão relacionado com a arte. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 A vida vai chamar, meu amor sem querer Mari conta na sua espera dos girotas do rincão Quantos chutes dançam aos nossa volta em Raneirão E todos ao ponto da marcação Aí cruzado Agora vamos fazer uma coisa Nós vamos fazer uma dança com os mais grandes, os mais grandes que sobem pra cá, correm, solte-o, solte-o, agora sim, todos nós, já, vem, já, solta aqui, mais uma vez, já, coloca as mãozinhas, isso, Murilo, já, vem, agora, vem, Vem cá pra bater pé, quer ver, já, solte aqui, vem cá pra bater pé, quer ver, já, solte aqui, agora sim, vem cá pra bater pé, vem cá, quer sentar, vem pra frente comigo, não, só cê sentar, tem que olhar o pé do tio, já, Vem cá pra bater pé, vem, quer ver, já, solte aqui, as meninas, abre um pouquinho, eu quero ver, Bruna pula pra outro ladinho, deixa ela ver, quer ver, entra junto lá do outro lado, o Stephanie, E isso, entra junto, entra junto, quer, quer, tem aqui, quer, dobra o dedo um pouquinho, taco, voltou, todos nós, todos nós, taco, voltou, meia planta, voltou, toda planta lá, voltou, O outro pé, tá, voltou, o outro pé, tá, voltou, meia planta, voltou, toda planta, voltou, maravilha, Tendo aqui, �uencia,edelho, foi bem, vai, ribeira, só이잖y, abrem o pé, vai, localizando, tem que assistir a graviness de pesadina, Abre bem, bem aqui, abre bem, bem atratico, tipo assim, vem pro perigo cantinho, né, vem aqui, vai ter certo, agora dá um geninho, um, dois, três, quatro, quer ver, já, laia, 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 outro pé, aí já, laia, 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 Docueta, vou deixar assim, Vou deixar assim, para as meninas então, prestem atenção as meninas, quero ver, o que é que elas vão fazer? Lá, 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 vamos ver? Chá, quero ver as meninas. Lá, 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 outro pé, lá, 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 voltou, aí, sai agora? Já então. Lá, 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 voltou, lá, 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 cáneirinha, um, dois, três, tá, coelho, chega também, né? Chega. Coelho, como é que chama esse passo aqui, nesta dança? Se vocês acertarem, vocês vão dançar. Já, não, jogaão. Quero. 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 Teirol 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 Todo mundo pensa que a recheira é puladinha Pode ser Mas o nome desta dança é Teirol Dança do litoral do estado Santa Catarina Do estado do Rio Grande do Sul Teirol Quero ver Os músicos tocam o Teirol para nós Como vai conseguir queira Toque A-a-a é a-a agir! Agir! O que é isso? A? Atenção 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 Toca um interal bem bacana e bem bonito Pode ser aquela recheira Atenção Fala de favor Nosso músico não vai ficando meio leve Outro ficando esquecido Agora é febó Bem bonito agora com você Dançando quer ver? E a gente vai se apontar E a gente vai se apontar E a gente vai se apontar Ui, a música! Quer ver que eu tô prescindo essa minha casa Atenção 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 Para o pessoal do nosso fundo, para o pessoal de Santa Catarina, o quebra costela do tamanho do meu grito, tá certo? Obrigado, professor Carlos, nosso instrutor. Bom, assim dessa noite, nós estamos seguindo primeiramente.